Neymar, Messi e Cristiano Ronaldo vem aí. Os estádios estão prontos e o Brasil novamente vai ser o centro do futebol mundial. Explicamos por que o melhor a fazer é curtir a Copa. Outra igual, nem daqui a 64 anos, o Brasil é um país em guerra. Em guerra com seu próprio umbigo. As vésperas de sediar o evento mais esperado do planeta, a sensação é de que a Copa do Mundo 2014 vai acontecer. Mas em outro país. O Narciso às avessas, explicitado por Nelson Rodrigues quando criou a expressão complexo de vira-lata, coincidentemente na Copa do Mundo no Brasil em 1950, recrudesce mais uma vez em nossas trincheiras. Estamos de cabeça baixa justamente no momento em que a noiva vai subir no altar. Serão 600 mil turistas estrangeiros transitando durante o evento com potencial para acrescentar aos cofres brasileiros mais de R$ 6 bilhões. A estimativa da FIP, Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas, é que ao PIB brasileiro seja somada uma renda de R$ 30 bilhões com a realização do mundial, valor superior ao investimento de R$ 25,6 bilhões previsto na matriz de responsabilidades da Copa. O caos inerente ao nosso país não será amplificado com a Copa, segundo José Vicente da Silva, consultor de Segurança Pública e professor do Centro de Altos Estudos da Polícia Militar de São Paulo. Os problemas que temos no dia a dia vão continuar. Nada vai piorar. As obras prometidas e não concluídas, especialmente as dos aeroportos internacionais, terão um paliativo durante os 32 dias de Copa. O tráfego tenderá a diminuir nos dias dos jogos, já que algumas cidades adotarão feriados. Os estrangeiros devem representar pouco mais de 30% dos torcedores nos estádios. Aproximadamente 20 mil, que não equivale nem 1% a mais no acréscimo à população de uma cidade como Rio de Janeiro, 6,2 milhões de habitantes. Mesmo os atrasos irrefutáveis de obras prioritárias para a melhoria do fluxo urbano ficarão na conta dos legados, segundo Valmir Campelo, ministro do TCU, Tribunal de Contas da União. Por mais que as obras tenham atrasado, após o Mundial elas terminarão e com elas virá o benefício para toda a coletividade. A melhoria no espaço urbano é a mais democrática das intervenções. Impacta todas as classes sociais, especialmente a mais carente, que depende, e muito, do transporte público. Justificativa das mais comuns para execrar o Mundial, o custo Copa não desfalcará as pastas de saúde e educação. As áreas tiveram os recursos integralmente preservados por serem consideradas prioritárias pelo governo. O orçamento da saúde é de 82,5 bilhões de reais e o da educação, de 42,2 bilhões de reais. Como comparação, a Copa, estádios mais infraestrutura, custou em sete anos quase 26 bilhões de reais, ou 3,7 bilhões de reais por ano, ainda que apenas 3,7 bilhões de reais tenham saído da iniciativa privada. Neymar, Cristiano Ronaldo e Messi, entre tantos outros craques, estão chegando. Os estádios estão prontos, alguns desnecessários, casos de Manaus e Cuiabá, e o Brasil novamente vai ser o centro do futebol mundial. Não faremos o Mundial como o da Alemanha, porque não somos a Alemanha. Vamos fazer a Copa do Brasil. Com tudo de bom e ruim que nosso país nos apresenta, você já viu uma Copa in loco? Nem eu, José Macia tinha pouco mais de 15 anos de idade em 1950. O garoto nascido em São Vicente adorava jogar peladas na rua. O jogo no campinho era mais importante do que a final da Copa do Mundo, que levou Uruguai ao seu segundo título mundial. Pepe, campeão em 1958 e 1962, lembra como o Mundial de 1950 pouco afetou a vida dos brasileiros. Não existia oba-oba, ou víamos os jogos por rádio e semanas depois víamos os gols no cinema. Conhecíamos um ou outro jogador estrangeiro, diz. As diferenças entre o Mundial realizado em 1950 e a Copa de 2014 são enormes. Em 50 eram apenas 3 e 1 seleções, que levaram pouco mais de 1 milhão de torcedores aos 6 estádios da Copa. Em 2014 serão 32 seleções, com 3,3 milhões de ingressos disponíveis para os 12 estádios do Mundial. Não seria errado afirmar que estaremos acompanhando um evento inédito. Craques como Cristiano Ronaldo, Messi, Neymar, Ribery, Robben e Iniesta estarão desfilando seu futebol em estádios de primeira. O mundo todo estará de olho no Brasil. Lembro de quando era criança. Da festa na rua, das ruas pintadas. Agora multiplica tudo isso pelo fato de a Copa ser no Brasil, afirma Ronaldo Fenômeno, maior artilheiro das Copas e membro do Comitê Organizador do Mundial. Simon Cooper, coautor do livro Soccerer Nomics, usa sua teoria da felicidade para falar sobre o efeito do Mundial no povo brasileiro. De acordo com Cooper, um evento como uma Copa do Mundo não traz só benefícios financeiros, mas também na autoestima, que pode durar anos. O Brasil vai compartilhar uma experiência. No trabalho, na escola, no ônibus, os brasileiros vão falar uns com os outros sobre a Copa, sobre os jogos, sobre a organização. Essa conversa nacional une as pessoas. A Copa acelerou intervenções urbanas. O custo Copa tem sido um dos assuntos mais discutidos durante os últimos anos no Brasil. Pudera. O dinheiro do consumidor foi investido, diretamente ou como empréstimo, em estádios e obras que atrasaravam e custaram uma fortuna. A última pesquisa Datafolha, realizada em abril, verificou que para 55% dos brasileiros a Copa trará prejuízo ao povo. O ministro do TCU, Tribunal de Contas da União, órgão que fiscaliza os gastos do dinheiro do governo federal, Valmir Campelo, entretanto, pondera sobre a utilização do dinheiro público. Muitas das intervenções já eram necessárias ou já estavam planejadas, como no caso dos aeroportos e da massiva fatia das obras de mobilidade urbana. A Copa colocou uma lupa nessas necessidades. Dos R$ 25 bilhões orçados para a Copa, R$ 5 bilhões teriam de ser injetados em estádios, segundo Campelo. O restante seria distribuído para obras de infraestrutura. Belo Horizonte, por exemplo, ganhou o BRT, sigla para Transporte Rápido por Ônibus, em inglês, que pretende beneficiar mais de 75 mil passageiros diariamente com corridas 50% mais rápidas. Algumas áreas onde foram construídos os estádios podem ter seu entorno beneficiado, assim como aconteceu com o estádio Cape Pot, na Cidade do Cabo, na África do Sul, inaugurado em 2010 para a Copa. No Brasil, a Arena Pernambuco pretende desenvolver a área oeste da Grande Recife com a inauguração da Cidade da Copa até 2026. O ex-jogador Ronaldo, do Comitê Organizador da Copa, ressalta, se não fosse a Copa, grande parte das obras ainda estaria no papel. De acordo com a Agência de Classificação de Riscos Moody's, os gastos nos projetos do Mundial estão incorporados aos programas de infraestrutura e não devem afetar o orçamento a longo prazo. Sai o gado, entram os torcedores. Desde quando você ouve a expressão torcida tratada como gado? As novas arenas construídas ou reformadas para a Copa vão, finalmente, equiparar os estádios brasileiros aos do exterior. Eles vão comportar mais torcedores, levarão de volta as famílias aos jogos e vão gerar mais receita para os clubes, que poderão manter seus jogadores mais valiosos por mais tempo, afirma Simon Cooper, coautor do livro Soccerernomics. O Brasil não via uma proliferação de estádios desde a década de 70, quando inúmeros elefantes brancos foram levantados sob a insígnia da ditadura militar. Todos eles mal acabados e com a famigerada estrutura de concreto travestida de assento. Até agora, o empresário Roberto Medina, 66, criador e responsável pelo Festival Rock in Rio desde 1985, vê com bons olhos os novos estádios de futebol no Brasil e o efeito que essas construções podem trazer. Esses estádios vão levar uma mentalidade profissional ao esporte. Além de receber jogos de futebol, as arenas multiuso poderão ser um estímulo à prática do entretenimento, palavra indelevelmente associada às arenas nos Estados Unidos e na Europa. Os gringos vão curtir tanto quanto você. O porta-voz da torcida oficial da Inglaterra, Mark Peverman, disse ao jornal de Guardian acreditar que a Copa no Brasil será maravilhosa. Desde 2006, os jornais dizem que seremos estuprados, assaltados e assassinados, fosse na África do Sul, no Brasil ou na Ucrânia. Nós torcedores tivemos uma excelente estadia na África e Ucrânia e não tenho por que duvidar que teremos também no Brasil. Peverman e sua tolerância misturada à ingenuidade é um bom exemplo do que imaginar dos 600 mil turistas estrangeiros esperados para a Copa no Brasil. Será uma oportunidade de tomar um banho de cultura, segundo o psicanalista forense Guido Palomba. Para ele, a maioria do povo brasileiro está feliz com a Copa. E sabe separar os problemas de corrupção do país diante de um evento desse porte. O Brasil é um país tropical e marítimo. Essas duas características propiciam um povo mais acolhedor e fraterno, cordato e receptivo. O brasileiro costuma se desdobrar para ser solícito e ajudar o turista do exterior. A miscigenação cultural entre brasileiros e estrangeiros terá seu ponto alto nas Fan Fests, eventos gratuitos organizados pela FIFA nas cidades-sedes durante os Jogos. Criada para a Copa da Alemanha, em 2006, a Fan Fest consiste no espaço oficial de exibição pública dos Jogos do Mundial, que reuniu os torcedores. A segurança aprendeu com os protestos. O Brasil investiu R$ 2 bilhões em segurança e vai contar com 100 mil homens entre policiais, agentes federais e militares. A BIM e a Agência Brasileira de Inteligência e a Polícia Militar estão preparadas para o pior cenário possível, afirma José Vicente da Silva, consultor de segurança pública e professor do Centro de Altos Estudos da PM. Para conter situações de emergência, a Copa terá à disposição helicópteros, aviões e drones. Segundo o relatório do Governo Federal, o país está de olhos abertos para seis pilares potenciais de violência e desordem durante a competição. Manifestações de rua, greves, violência urbana, torcidas organizadas, terrorismo e organizações criminosas. O Governo tem uma lista de possíveis causadores de distúrbios coletada nos últimos meses, especialmente nas manifestações contra a Copa. A segurança durante o Mundial da África do Sul foi um dos cases estudados pela Polícia Militar de São Paulo para se preparar para 2014. Seis meses depois da Copa Africana, um grupo da PM foi para o país e descobriu que os maiores problemas em 2010 respondiam pelas fronteiras do país e a greve dos seguranças privados. O Governo tem um plano de emergência que conta imediatamente com 1.500 homens do Exército para cada cidade sede. Temos de monitorar nossas fronteiras por terra, afirma José Vicente, o grito que esperou seis anos. O Brasil é sede da Copa em 2007, mas protestos só começaram em 2013. De 2007, ano da escolha do Brasil para sediar a Copa, até as primeiras manifestações contra o Mundial, em junho de 2013, seis anos se passaram. A explicação pela demora para que manifestantes entendessem em que tipo de problema o Brasil estava se metendo, segundo o cientista político José Álvaro Moisés, responde pelo crescimento do orçamento para a Copa e a aproximação do evento. As pessoas sentem que os serviços públicos fundamentais e as instituições de representação funcionam mal. E foi quando começaram as construções das arenas caríssimas que o problema foi percebido. Uma coisa ajudou a outra. Às vezes, um pequeno acontecimento funciona como uma espécie de curto-circuito ou um estopim que traz a questão central à tona, afirma Moisés. Para o cientista político, as manifestações devem voltar a acontecer durante o Mundial. E, se tivermos repressão policial, isso será um fator de potencialização das manifestações e dos protestos. A fim de conter as possíveis manifestações, o consultor de segurança pública e professor José Vicente da Silva conta como as forças policiais se preparam. A BIM, Agência Brasileira de Inteligência, e a Polícia Militar têm estudado e rastreado constantemente pelas redes sociais esses movimentos. Todas as capitais estão preparadas para o pior cenário. Já o psicanalista forense Guido Palomba não acredita que as manifestações vão atingir a Copa do Mundo. Apesar de ser um grito justo, pois somos uma democracia, acho que até mesmo essa meia dúzia de manifestantes deve ser contaminada pelo espírito da Copa. Verdades e mentiras. A imagem do Brasil pode ser manchada. Em termos, é natural que um evento como a Copa do Mundo dê mais visibilidade a um acontecimento, sobretudo porque a imprensa mundial estará no Brasil. Mas os turistas parecem mais tolerantes ao nosso cotidiano. Ian Herbert, repórter do jornal inglês The Independent, veio ao Brasil em março. No Rio, foi assaltado enquanto andava por Copacabana. Mesmo assim, o título da matéria de Herbert foi bem menos inquisitório do que poderia ser. É um caos no Brasil, mas não entre em pânico. Nada disso significa que a Copa não funcionará. O torneio que está para começar pode ter imperfeições, mas vai viver por muito tempo na memória, disse. Haverá caos aéreo durante a competição. Mentira, o mesmo, e longo, tempo de espera nas filas de embarque que você é obrigado a aguentar diariamente será repetido durante os dias do Mundial. Isso porque o tráfego tende a diminuir nos dias dos jogos, já que algumas cidades adotarão feriados. Mas fique atento. Assim como aconteceu na Copa das Confederações e na Jornada Mundial da Juventude, os aeroportos situados num raio de 7,2 quilômetros de distância dos estádios serão obrigados a restringir decolagens e aterrissagens em pelo menos uma hora antes e uma hora depois das partidas. As empresas aéreas serão obrigadas a remarcar seus voos. Se temos o Carnaval, vai ser fácil fazer a Copa. Mentira, mesmo com número de turistas maior do que a Copa do Mundo, o Carnaval Carioca deste ano recebeu aproximadamente 900 mil turistas de acordo com a Subsecretaria de Comunicação Social da Prefeitura do Rio de Janeiro, o professor e consultor de Segurança Pública José Vicente da Silva alerta. A diferença principal entre o Carnaval e a Copa do Mundo é a quantidade de dias de cada evento. A polícia tem data de validade de estresse. É possível suportar os cinco dias do Carnaval sem uma folga, mas não os 32 dias de uma Copa. É necessário fazer um cronograma bem feito com folgas e dias trabalhados. O dinheiro da Copa saiu da saúde e da educação. Mentira, as áreas da saúde e da educação tiveram os recursos integralmente preservados por serem consideradas prioritárias. O orçamento da saúde está previsto em R$ 82,5 bilhões e o da educação em R$ 42,2 bilhões por ano. Em termos de comparação, a Copa, estádios mais infraestrutura, custou em sete anos R$ 25,4 bilhões. Desses, R$ 5,7 bilhões são investimentos diretos da União, R$ 8,2 bilhões são valores financiados, R$ 7,8 bilhões dos governos locais e R$ 3,7 bilhões da iniciativa privada. O governo não deixou de fazer o que é obrigado, conta Wilson Rabai, da FIP, Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas. O Brasil vai virar um caos urbano. Mentira, são 12 cidades que receberão, no máximo, sete partidas cada uma em 32 dias. A Lei Geral da Copa, anunciada em 2012, abria a possibilidade de os municípios decretarem feriado nos dias de jogos da Copa, e as prefeituras devem aproveitá-la. No Rio, quatro dos sete jogos acontecerão em fins de semana. Em Curitiba será decretado ponto facultativo e São Paulo se beneficiou com dois jogos acontecendo em feriados, 19 de junho e 9 de julho. Além disso, o Comitê da Copa em São Paulo já assinou que vai fechar a Rádio Auleste durante os jogos na Arena Corinthians para que o torcedor priorize o transporte público. É a Copa mais cara da história. Verdade, com o ponteiro dos gastos batendo os 30 bilhões de reais, a Copa no Brasil é a mais cara. Pior. Somando-se às três últimas Copas, ainda não temos o total dos gastos brasileiros. Japão e Coreia, em 2002, gastaram cerca de 10 bilhões de reais. Alemanha, em 2006, gastou também cerca de 10 bilhões de reais e a África do Sul, 7 bilhões de reais. Só os novos estádios brasileiros somam aproximadamente o gasto total da Alemanha. No entanto, é importante ressaltar que, em todos os casos, as intervenções urbanas foram menores que as do Brasil. E todos os nossos estádios tiveram que ser reformados ou construídos. A grana dos estádios veio do contribuinte. Verdade e mentira, o dinheiro dos empréstimos vem dos bancos federais, que financiaram um terço do valor das obras, 8,7 bilhões de reais. Mas todas têm prazo para devolução, ou seja, elas devem voltar para o bolso do contribuinte. Nos estádios construídos por meio de parcerias público-privadas, que serão entregues para a exploração do setor privado, o retorno com eventos será usado para pagar empréstimos. No caso dos estádios e das obras de mobilidade urbana, os recursos da União limitam-se aos empréstimos dos bancos públicos federais. O solicitante devolver com juros. A missão do TCU é evitar o calote, diz Valmir Campelo, do TCU. Celulares não vão funcionar no torneio. Mentira, a menos que você esteja próximo dos estádios ou nas fanfests, onde o acúmulo de pessoas pode fazer com que o tráfego de informação no seu aparelho seja prejudicado. Mesmo assim, o Sindicato das Empresas de Telefonia e de Serviço Móvel Celular tenta em tempo recorde instalar mini-antenas em todos os estádios para que o seu 3G e 4G não te deixe teclando sozinho, e para impedir o caos que se instaurou na Copa das Confederações, quando poucos conseguiam falar de seus aparelhos. Arenas como as de Brasília, Cuiabá, Manaus, Porto Alegre, do Rio de Janeiro e de Salvador terão rede Wi-Fi gratuita. Se gostou do vídeo, se inscreva no canal, dê like e compartilhe. A verdade merece ser divulgada.